Música Uma banda formada por fortes laços de amizade. O grupo Soul Brother se lança no universo musical com uma leveza das ondas. Elementos da natureza e muito alto astral são inspirações para os integrantes. E eu converso agora com alguns deles. Galera, bem-vindo ao programa Andante. Um prazer receber vocês. Um prazer todo nosso. E antes da gente começar nosso bate-papo aqui, eu queria que cada um se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente. Eu sou Fábio Cabeça, sou guitarrista da banda. Eu sou Alan Coutinho, toco violão, toco gaita. Meu nome é Anton, baterista da banda. Eu sou o Christian, também conhecido como Jack aí pelos amigos e sou baixista da banda. Galera massa aí. Mas, Fábio, por que Soul Brother? Então, Soul Brother é um lance mais mesmo da nossa identificação, sabe? Porque todo mundo é daqui de Jacarepaguá, do Recreio, enfim. E a gente cresceu junto. A gente frequentou as mesmas escolas, a gente ia para a praia junto. Então, essa amizade já era uma amizade antes da banda. Então, nada melhor do que Soul Brother, porque nós somos irmãos de alma mesmo. Nós somos amigos mesmo, independente de música. E o que o trabalho de vocês passa para o público, além dessa amizade, dessa irmandade de alma? Em primeiro lugar, a gente sempre gostou dessa onda do reggae, do rock. Às vezes mistura os dois. O forrozinho a gente curta também. Então, a gente se juntava para ficar tocando esse tipo de som. E depois, com o nosso dia a dia, a gente foi cada um escrevendo música. A gente ia juntando, tocava. Aí ia ajeitando, arranjando. E depois a gente começou a introduzir na banda. E saiu um disco. Não sei se era isso realmente que eu queria pra mim Só sei que por incrível que pareça, eu estou bem melhor assim Eu não sei se era isso realmente que eu queria pra mim Foi bem informal mesmo, então. Vocês já eram amigos de bairro, assim. E aí começaram. E aí virou o processo até de composição também. De início uma coisa mais cover e aí informalmente foram... Isso, é porque a gente tocava muito em casa também. A gente de violão, carrão, até que você está sentado aqui em cima. Entendeu? A gente fazia rodinha de violão. Os amigos iam, aí já levavam vinho, o negócio. A gente já ficava lá também e fazia festa. Primeiro aniversário de um amigo que ia nessas festinhas assim. Pô, será que tem como a gente fazer isso que está acontecendo aqui dentro de casa? No meu aniversário? Mas a gente não tinha equipamento, não tinha nada, só tinha os instrumentos. E a vontade. E a vontade. Mas aí, naquela época, isso já era o suficiente. Aí aconteceu de a gente tocar no aniversário. Aí foi bem legal, funcionou, né? Todo mundo gostou muito. Aí apareceu outro aniversário. A gente foi pra outro aniversário. Aí depois surgiu a necessidade de tocar, de repente, pra mais gente. Aí foi rolando um amigo nosso, ajudou a gente aí a... Adquiriu esse primeiro equipamento aí, comprou tudo pra gente. O Hugo, que é o grande amigo nosso aí, que foi ele que começou mesmo a banda com a gente. E depois daí, nosso padrinho aí, depois disso, a brincadeira começou a ficar séria. E essa energia de praia, todas essas histórias, essas amizades, esses aniversários, luais, de repente, estão refletidos nas músicas, nas letras de vocês. Exatamente. A gente tenta passar... Essa é a vibe que a banda tenta passar, né? Praia, natureza, amizade, principalmente, né? Que é o que a gente mais valoriza aí dentro disso tudo. Gente, vocês no título mesmo do grupo é... É, sou o brother, irmão Jaume. Irmão já é difícil, já briga. Jaume, então, rola umas briguinhas de vez em quando? Como que é? Rola, rola. Tipo, é como se fosse um casamento com cinco pessoas. Às vezes é quando a gente não briga, né? É. Mas, tipo assim, são cinco opiniões. Por mais que todo mundo seja amigo, todo mundo sabe como o outro é, sempre vai ter uma opinião diferente. Então, é inevitável. Mas, tipo, nenhuma briga de ofender, sabe? Tudo discussão. A gente discute ideias, pensamentos, nada sem faltar o respeito, né? A gente não falta o respeito um com o outro. Não pode. Porque aí... Aí que começa a dar zica, né? Dá errado. Certeza. E o pessoal que quiser achar vocês, tem um site, vocês estão nas redes sociais, como que dá? Estamos. Temos a nossa página no Facebook, né? Sou o brother mesmo. E tem o site, que é www.soubrother.com.br. Ah, bacana. Aí lá dá pra entrar na nossa página no Facebook, nosso Twitter, mais Pace, baixar nossas músicas de graça. Tem os clipes lá também, tem tudo. Galera, então, assim, mais sucesso, mais ondas, mais amizade, mais peças, mais shows pra vocês. Foi um prazer receber todo mundo aqui. E eu queria agradecer e desejar sucesso aí nessa estrada de vocês. Obrigado. Um prazer todo nosso estar participando aqui do programa e sucesso pra vocês também. Com certeza. E o Andante fica por aqui. Mande sua opinião para a produçãoandante, arroba gmail.com. E nos acompanhe pela tvord.com.br. E fique por dentro de dicas, bastidores, sorteios, através do Facebook e do Twitter, arroba Programa Andante. Até a próxima. Já rodei o mundo e nunca pude encontrar Lugar melhor pro vagabundo Que a praia da Macumbá Que foi quem me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Pente de osso, laços e fita Pra dona Janaína que é moça bonita Que a praia da Macumbá